Olá, sejam bem-vindos ao canal Carbox Brasil, meu nome é Dário. Vídeo de hoje, onde devo estar no melhor horário do dia? E vou te falar qual o melhor horário do dia. Vamos lá, quem não é inscrito no canal, se inscreva, dá um like nesse vídeo, segue o canal também através do Instagram que está aparecendo aí na tela. Vamos lá, qual o melhor horário do dia? Tu está trabalhando, começou de manhã, começou na parte da tarde para a noite, como eu falei no vídeo anterior, que hoje eu vejo o melhor horário. Começar às 14 horas e até às 22. Mas e aí, qual o melhor horário do dia? É no horário da manhã ou no horário da tarde? Não, eu estou falando o melhor horário para se trabalhar, não. O melhor horário do dia, onde tem as melhores corridas com os maiores valores. São a partir das 17 horas e vai até às 19 horas. Essas duas horas são as duas melhores horas do dia. Às vezes se estende até às 20 horas. Onde é bom estar? Rio de Janeiro é bom estar lá no centro do Rio, lá na capital. Como que eu faço? Comecei a trabalhar, quando dá 16 horas, eu procuro pegar a corrida me direcionando para o centro do Rio. Porque explode o dinâmico e também são corridas longas. Tem que usar também um pouco da inteligência. Chegou no centro do Rio, 17 horas. Começou o dinâmico 1.5, 1.6, 1.7. Começou a te dar centro do Rio, centro do Rio? Pô, não obrigado. Aquela técnica que eu já ensinei no canal. Recusa a corrida, não pego. Centro do Rio para Tijuca é uma corrida que dá para se fazer porque geralmente a Tijuca também atinge esse pico de dinâmico. Mas quando eu chego na Tijuca, provavelmente vai me dar corridas Tijuca, Tijuca. Corridas próximas, corre o risco até de eu pegar alguma coisa para a barra. Mas eu prefiro voltar me direcionando para o centro do Rio para dar uma pancada. Eu prefiro ficar recusando esse tipo de corrida hoje. Eu estou falando de hoje, galera. Se eu assisti vídeos anteriores, era outra realidade. Na realidade de hoje, eu prefiro ficar no centro do Rio para pegar um tiro de 1.5, 1.7 para centro barra, centro baixar da Fluminense. Está entendendo? Aquele tiro ainda mais nesse horário que eu estou trabalhando, começando 6 horas da manhã, que é assim, é o tiro final. Está entendendo? Quem começou na parte da tarde e vai esticar até a noite, dá até para pegar um tiro, voltar para pegar outro tiro, dependendo do horário. Isso aí você tem que, quando terminar essa corrida, analisar se lá no centro do Rio ainda está dinâmico. Pô, voltar vazio. Pô, galera, vale a pena. Eu já fiz isso aí, já mostrei várias vezes. Se der tiro de 1.7 para a Baixada, eu prefiro voltar àquele motorista que não gosta de rodar na Baixada. Outro lugar bom, interessante, é a Baixada Fluminense. Só que a realidade da Baixada é uma realidade muito perigosa de se trabalhar. Tipo assim, essa semana já há três casos aí de Topshop e assalto que eu fiquei sabendo. Um foi um comentário aí que o inscrito deixou, que eu até publiquei aí a placa do veículo do carro. E outro foi em cima do comentário também de um outro caso, que já foi mais atrás. Agora, rodar na Baixada tem que conhecer Baixada. Tipo assim, Nova Iguaçu, a partir das 17 horas, no município que eu moro, dá dinâmico de 2.0. Beleza, Nova Iguaçu vai pegar a corrida curta e média. Média vai ser para São João, Belfor Roxo, aí vai de motorista para motorista. Faz ou não, sendo conhecedor de Belfor Roxo, sendo conhecedor de São João, eu não faço. Tipo assim, cheguei em Nova Iguaçu, 18 horas, está 2.0, eu pego, analisando ao máximo a corrida, e para bairros que eu conheço bem em Nova Iguaçu. Tem bairros que eu não faço em Nova Iguaçu, mesmo sendo o município que eu moro. Então é isso, galera. O melhor horário do dia é às 17 às 19 horas. Eu não acho nem que é o horário de 6 horas da manhã. É esse aí, 17 às 19, dinâmico bombando, e eu estar lá no centro do Rio nesse horário. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Isso serve para outras capitais. Acredito que no centro de São Paulo é a mesma coisa. A Fortaleza foi a mesma coisa. Acho que dá para usar em todas as capitais do Brasil. Isso aí, está gostando do vídeo. Se está gostando do canal, se inscreva. Gostou desse vídeo, dá um like. Não quer perder nenhum vídeo. Ativa a notificação assim que se inscrever. Isso aí, estamos juntos. E vamos rodar, galera. Togando. E separado.